Eu queria me esconder, um dia desse Um cantinho dos seus olhos só nascer Uma lágrima rolando no seu rosto Trabalhando o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doido Pra currir, pedir que eu seja sempre seu Quero ser um vento forte em teus cabelos A saudade despertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Quero flores e perfumes em seu jardim Quero ser o arrepio no seu fogo Oh, 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 oh A mordida na maçã que não se esquece o rosto Beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Oh, 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 oh Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora ilumina de estrelas Viro flores e perfumos seu jardim Quero ser o arrepio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o rosto Beijo que te deixa tonta e que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa lutar Alô Flávio! Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas vidas cheias de distância Meu blusão de couro já se estragou Um vício no quarto da rapaziada E aquele amigo que matou comigo E eu de esperança em pé E assim mudou Sentado a perante o caminho A pedi carona Vem falar da mulher companheira E sabe lá no trópico A vida estreia a mil E o cara que transava a noite Pudando o azul E falou que faz sol na América do Sul Nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão olho concorde Que bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como charme brasileiro E alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Trago diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor manda as praças Cheia de pessoa Agora eu quero tudo Quero tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão olho concorde Que bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como charme brasileiro E alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Alô pra galera da Rádio Educadora Célio Souza Da webplay de Evante Abraço Ei, ei você Olha o instante Ei, ei, vocês Olha no instante Estou aqui desde cedo Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por esse momento eu espero Pra revelar os segredos da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Vamos beber, pisada na ar Oito, oito, trinta, vinte e nove, cinquenta e três Boventura, Maraíba Ei, ei, vocês, olha com instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei, vocês, ouça com instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por esse momento eu espero Pra revelar os segredos da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Eita, paixão inflama Eu estou apaixonado, meu bem, ser a dona do meu coração Tirem seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Amor e assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Amor e assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Amor e assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu me lembro a que me fiz Eu me lembro a que me fiz Eu me lembro a que me fiz E você apareceu Um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu te dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim O que faço em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me criminal Diz que eu não lido nada Se esquecendo de lembrar Se esquecendo de lembrar Que o meu nome eu me dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer 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 por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Se coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode afalar Você vive de passeio Pra fazer raiva em mim Mas eu não ligo porquê Já não me importo Eu penso assim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Me querer por todos contra mim Me querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Me querer por todos contra mim E não é direito você Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim Essa eu mando Pra todos orgulhosos da terra Porque só Jesus É o caminho A verdade e a vida Eu penso assim 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 O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não para matar meus irmãos Nem para jogar bomba Nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra E os seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpador docente Você é um monstro bovarde profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro me falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei tanto ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando eu estou com a outra Quando eu estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Assim vou levando a vida Assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas Mas na verdade Eu não sou ninguém Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando eu estou com a outra Eu penso nela Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela Assim vou levando a vida Com a outra e com ela Assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas Mas na verdade Eu não sou ninguém Eu gosto das tuas Mas na verdade Eu não sou ninguém Ninguém Chuva fina na calçada Sinto frio E quem passa pelas ruas nem me vê Assim como as águas correm para os rios Vou correndo contra o tempo pra te ver Sou mais um menino triste que não sabe Nesta vida onde vem e onde vai Eu só sinto uma tristeza que me invade Nunca conhecer mamãe nem papai Não sei por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha casa é neste momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que eu encontro pela esquina Também sofrem como eu a mesma dor O encontro entre cola e gasolina É difícil compreender o que é o amor Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai noel não sabe onde eu moro Nem também meu endereço eu mesmo sei Não sei por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei Só sei que a minha casa é neste momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Quando às vezes sinto fome sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos me dou bem Mas se um dia na estrada do perigo Encontrar-me nessa jeta de um bordel Lá no chão meu corpinho estendido Todos vão saber na vida Quem foi eu Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei E a minha casa é neste momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei E a minha casa é neste momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Sucesso romântico Episada Night Henrico de Seresta Ao vivo Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Olhar o nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nossos sonhos Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Quantas vezes eu quis ficar solto Quantas vezes eu quis ficar solto Por que ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Quantas vezes eu quis ficar solto Quantas vezes eu quis ficar solto Nossos sonhos Nossos sonhos Não me olhe assim desse jeito Meu bem Nossos sonhos Nossos sonhos Nossos sonhos Não tem porquê Amo você O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Fala comigo Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo no que der E vier Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Tem uma chance Tem uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Me dá um beijo Com você eu vou fundo no que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Nem te entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Sei que te amei Do começo ao fim Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Não me olhe assim Desse jeito Sorriso bonito Olha de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor Quem sabe uma dor Guardada escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro O que é verdadeiro Caso passageiro Ou por ilusão É jovem o bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai E uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante Há um tempo dourado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Esta mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Eu só quero ser Eu só quero ser Pelo menos dessa vez Vê se entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Estou cansado Ou cansado de falar Do meu amor Ou um ferido Machucado Por favor Esse mata Solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu teve Algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha O seu castigo Viva comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar Com você Os meus sonhos De amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta E me beija Pesada na arte Ritmo de Seresta Passou de contato É 8830 2953 Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu teve Alguém pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta E me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta E me beija Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, a solidão me deixou Mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou Como posso me acostumar te ver com outro amor Sei que quando vai dormir, abraçando outro corpo Em vão tenta me esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me vai recordar E o cheio do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Eis aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contras Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos Em tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas roupas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas E só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Quando a saudade cinzenta Cruza meu paradeiro Quando o azul da incerteza Arde o branco da casa Das asas do pensamento Tudo já se criou E a esperança não tem Palavras meu novo amor Seu olhar se perdeu Do arco da natureza Só pra tentar esquecer Imagens tão perigosas O arco-íri perfeito No fogo do sertão No fogo do sertão Eu considero Eu considero que a fome Está batendo na porta Desesperado Desesperado Sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário No escuro da dor Essa saudade também Rondava sua cabeça Além dos males Meu bem Essa paixão nos devora Vem lá de fora Uma brisa Com seu cheiro de amor E a natureza criou E a vida se transformou Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz O céu cair no chão Na gra acheira de alta luz E o céu cair no chão Se faz o mar secar Eu ontem te vi passar Com um homem que eu nunca vi Te ver assim tão feliz Me irritou Você estava tão bonita Mas parecia uma flor E a rua inteira parou Pra te olhar Naquele instante eu virei Um animal sem razão Me deu vontade Eu chorei De raiva e de humilhação Abre a porta e saí Seu cheiro estava no ar Gritei pra você ouvir Ei, um dia você vai voltar Só onde eu fui perceber O idiota que sou Ah, como eu pude perder Aquele amor Você estava tão bonita Mas parecia uma flor E a rua inteira parou E a rua inteira parou Pra te olhar Naquele instante eu virei Um animal sem razão Um animal sem razão Você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto